Microsoft vs Apple, quem é melhor, quem é pior, qual foi a origem dessas duas empresas, você sabe me dizer? Eu sou o Gutenberg e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo neste canal. Hoje você vai saber de uma vez por todas o que deu origem a estas duas grandes e enormes empresas. A mesma rivalidade que tem entre Hill e Ken, Scorpion e Sub-Zero, Batman e Coringa, nós temos Apple e Microsoft. Mario e Sonic também, né? Não pode faltar, opa. Antes da gente ver aprofundadamente, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Semanalmente eu trago vídeos bons que você adora de ver, né? Claro que gosto. Então vamos ao vídeo. Nos anos 70, o ex-estudante de Harvard, Bill Gates, sim, Bill Gates, não só estudou, como abandonou Harvard. Ele descobriu que uma empresa lançou um computador chamado Aldair, mas a coisa que chamou mais atenção em Bill Gates foi que o computador não tinha nenhum software, não tinha sistema operacional. E desde sempre, cara, a sacada do Bill Gates foram os softwares. Tanto que você pode ver toda a lista de programas que a Microsoft tem por direito é enorme, muito mais comparado à Apple, né? Então, naquela época não deu muito certo com esse Aldair aí, porque uma empresa de garagem lançou o primeiro computador que saiu na frente desse Aldair. Essa empresa foi a Apple. A Apple possui dois fundadores, o Steve Jobs, né, que todo mundo conhece, e o Steve Woznak. O Steve Jobs, ele era o cara das ideias, sabe? A pessoa que tinha a mente fora da caixinha. Já o outro Steve, o Steve Woznak, ele era a pessoa que pegava e colocava a mão na massa, ele era o guru de tecnologia, né, por assim dizer. O vídeo inteiro, ele é baseado no filme Piratas do Vale do Silício, que é um filme que foi lançado lá pros anos 90 e retrata muito bem essa pirataria, né? Essa roubalheira que teve nessas duas empresas, até chegarem lá em cima, tá? E uma frase que foi retratada o filme inteiro é, bons artistas copiam, grandes artistas roubam. E é como o Picasso disse, bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Naquela época, quem dominava o mercado não era a Apple nem a Microsoft, né? Ainda não. Era a IBM, a maior empresa de computadores da época, que ainda existe, mas, né, já perdeu pras duas faz tempo. E essa mulher teve a ideia de criar a parte gráfica, a parte visual, juntamente com o mouse. E ela foi lá e apresentou essa ideia para a IBM, que recusou logo de cara. Os executivos disseram, você acha que a IBM usaria um produto chamado mouse, rato? Um produto chamado rato? Não. Mas, Steve Jobs viu isso e não deixou pra trás. Ele conseguiu convencer a IBM de apresentar essas duas ideias sem pagar nada. Dito e feito, a moça apresentou toda a ideia para o Steve Jobs e a Apple faturou muito, muita grana em cima do mouse. Então, quem ficou com todo o crédito da criação do mouse foi a Apple, e não essa moça. Ah, mas e do sistema operacional? É aí que a Microsoft entra na história. Bill Gates, que também não era bobo nem nada, tentou fechar uma parceria com a Apple. E a Apple aceitou. Nessa parceria, o Bill Gates ajudaria a Apple a desenvolver o sistema operacional com a parte gráfica. Bill Gates teria que participar de todos os bastidores e saber todas as ideias da Apple antecipadamente. Tanto que tem até um vídeo que o Bill Gates apresenta um computador da Apple. Se eu não me engano, eu vou pôr ele aí na tela pra vocês verem. Macintosh, a computer for the rest of us. A development of Macintosh by Apple has been paralleled by the work of leading software developers. It's a great machine. It's a step forward in terms of the way it uses graphics and the speed. The real genius of Macintosh is that you don't have to be a genius to use it. Macintosh, the computer for the rest of us. O Bill Gates, com todas as ideias roubadas da Apple, foi lá e lançou o Windows antes da Apple lançar o seu sistema operacional. E aí, meus amigos, essa rivalidade que já tinha dado uma abaixada, né? BOOM! Explodiu exponencialmente. Nessa corrida, a Microsoft saiu na frente, né? Com a venda do Windows. Até que Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Como é que pode, mano? O cara fundou a empresa e foi expulso dela. A Apple começou a descer nas ações. E aí, os executivos lá viram e falaram, poxa, o Steve Jobs é um mala, mas o cara é um gênio. Então, traz de volta. E aí, depois que trouxe o cara de volta, começou a lançar os iPads, iPhone e Mac. Tudo que a gente consome aí, surgiu depois da volta do Steve Jobs. Moral da história, se você quer ter um filho de sucesso, coloque o nome dele de Steve. Sucesso garantido. Olha só, hein? Os fundadores da Microsoft é o Bill Gates, Paul Allen e teve um Steve também, hein? Mas, enfim, eu quero saber muito a sua opinião sobre toda essa história aí. Deixe nos comentários que eu quero saber. Também se inscreva no canal, deixe o like. Eu sei que você não é inscrito, hein? Então, por favor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.